Olá, seja bem-vindo ao Audiobook da Morte. A leitura de hoje é o capítulo 18 do livro de Gênesis, a Bíblia Sagrada. Capítulo 18 Deus promete um filho a Abraão O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia Abraão ergueu os olhos e viu três homens em pé, a pouca distância Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda correu ao encontro deles e curvou-se até o chão Disse ele Meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo meu servo sem fazer uma parada Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore Vou trazer-lhes também o que comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho agora que já chegaram até este seu servo Está bem, faça como está dizendo Responderam Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara Depressa, pegue três medidas da melhor farinha Amasse-a e faça uns pães Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo, que se apressou em prepará-lo Trouxe então coalhada, leite e o novilho, que havia sido preparado e o serviu Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram Ali na tenda Respondeu ele Então disse o Senhor Voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho Sara escutava a entrada da tenda atrás dele Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada e Sara tinha passado da idade de ter filhos Por isso riu consigo mesma Quando pensou Depois de já estar velha e meu Senhor, já idoso Ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão Por que Sara riu? E disse Poderei realmente dar à luz? Agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera, voltarei a você e Sara terá um filho Sara teve medo E por isso mentiu Eu não ri Mas ele disse Não negue, você riu Abraão intercede por Sodoma Quando os homens se levantaram para partir Avistaram lá embaixo de Sodoma E Abraão os acompanhou para despedir-se Então o Senhor disse Esconderei de Abraão o que estou para fazer Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa E por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas Pois eu o escolhi Para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes Que se conservem no caminho do Senhor Fazendo o que é justo e direito Para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu Disse-lhe, pois, o Senhor As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas E seu pecado é tão grave Que descerei para ver se o que eles têm feito Corresponde ao que têm ouvido Senão eu o saberei Os homens partiram dali E foram para Sodoma Mas Abraão permaneceu diante do Senhor Abraão aproximou-se dele e disse Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver cinquenta justos na cidade? Ainda destruirás e não pouparás o lugar Por amor aos cinquenta justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa Matar o justo com o ímpio Tratando o justo e o ímpio com a mesma maneira? Longe de ti Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor Se eu encontrar cinquenta justos em Sodoma Pouparei a cidade tomada por amor a eles Mas Abraão tornou a falar Sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor E não passo de pó e cinza Ainda assim pergunto E se faltarem cinco para completar os cinquenta justos? Destruirá a cidade por causa dos cinco? Disse ele Se encontrar ali quarenta e cinco Não a destruirei E se encontrares apenas quarenta? Insistiu Abraão Ele respondeu Por amor aos quarenta não a destruirei Então continuou ele Não te irei Senhor Mas permite-me falar E se apenas trinta forem encontrados ali? Ele respondeu Se encontrar trinta não a destruirei Prosseguiu Abraão Agora que já fui tão ousado falando ao Senhor Pergunto E se apenas vinte forem encontrados ali? Ele respondeu Por amor aos vinte não a destruirei Então Abraão disse ainda Não te irei Senhor Mas permite-me falar só mais uma vez E se apenas dez forem encontrados? Ele respondeu Por amor aos dez não a destruirei Tendo acabado de falar com Abraão O Senhor partiu E Abraão voltou para casa E aí